Jornal da Onda O Jornal da Onda acompanhou na tarde deste sábado 19 a visita técnica do capitão de fragata Júlio César de Almeida Cerqueira, subcomandante da Capitania Fluvial de Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte. Ele percorreu os pontos turísticos do Lago de Furnas, acompanhado do prefeito de Capitólio, Zé Eduardo, e do empresário Geraldo Guerra. De acordo com o capitão, ele veio a Capitólio com a missão de fazer um estudo de viabilidade para a implantação de uma delegacia regional da Marinha no município. Começamos a estudar áreas para colocar pontas de linhas como delegacias em áreas de grande número de embarcações. Então, Capitólio é uma região que tem uma concentração muito grande de embarcações, como também Uberlândia, também é um outro lugar que está sendo estudado. E essas regiões vão ter delegacias e agências subordinadas à Capitania Fluvial de Minas Gerais, em Belo Horizonte, que é um órgão central. E aí a gente vai ter possibilidades de atender ao público mineiro. Durante o passeio pelo Lago de Furnas, o capitão Cerqueira observou situações irregulares, do ponto de vista de segurança de turistas e de embarcações. Ele disse que o trabalho da Marinha é prevenir acidentes. Foi observado alguns pontos que precisam ser tratados com um olho um pouco mais clínico. Atualmente a gente está com duas embarcações aqui. A Capitania de São Paulo está apoiando a gente aqui. Então, tivemos duas embarcações o tempo todo nesse final de semana e teremos todo o tempo. E será intensificado no Carnaval. Essa equipe que está preparada, ela está fazendo o levantamento e verificando se a embarcação está correta, se o marinheiro ou o dono, o piloto da embarcação, não está em condições de embriaguejo, para que não cause perigo a outros. Para o prefeito Zé Eduardo, a presença da Marinha no Lago de Furnas traz segurança para marinheiros e turistas. Olha Edgar, a presença da Marinha ajudando na fiscalização náutica é fundamental. Todos nós sabemos e queremos que todo turista que chegue em Capitólio, ele tenha certeza que ele está chegando em um lugar onde a grande atividade do turismo que está ligado ao Lago de Furnas, que ela estará sendo feita com toda a segurança, com toda a condição de qualidade para ele poder fazer o seu passeio, conhecer o lago, aproveitar de nossas belezas com essa tranquilidade. Então, a Operação Verão é a presença efetiva da Marinha aqui e isso para nós é muito importante. É o que nós queremos. Falava há pouco agora com o comandante, que nós não temos medo da presença da Marinha. Ao contrário, nós queremos ela aqui, porque é isso que nos dá essa garantia, de conduzir a todos que vêm, a nossa família, nesse passeio, nessa atividade, com toda a qualidade e segurança possível. Quanto à instalação de uma unidade da Marinha em Capitólio, o prefeito disse que será um ganho para o município. Hoje, aqui o comandante Serqueira traz essa notícia da possibilidade concreta de termos aqui em Capitólio uma delegacia da Marinha, com uma equipe fixa, uma estrutura fixa, que irá realmente se tornar muito mais presente e atuante nesse trabalho, tanto de habilitação dos condutores, de habilitação das embarcações e de fiscalização da atividade náutica. Segundo o prefeito Zé Eduardo, depois de concluir um estudo de capacidade de carga no Lago de Furnas, o acesso aos quênios, principal ponto turístico do município, será regulamentado, com limite de tempo de permanência de embarcações no local. Então, a partir do mês de fevereiro, que a gente espera já poder estar implantando esse controle lá, vai ter no início do canal uma forma controlada. Nós vamos ter, a partir do que foi definido nesse estudo de capacidade de carga, um número de embarcações que poderão acessar aquele local por cada tempo. Então, a partir disso, nós teremos ali o número de passeios comerciais acessando o local, o número de passeios de lazer privado acessando o local, de forma organizada, controlada, só permitiremos o acesso naquele local das embarcações comerciais devidamente habilitadas, registradas, que tenham toda a legalidade na operação da sua atividade comercial. O que for passeio de lazer, terá um percentual também de vagas em cada tempo daquele ali que queira conhecer aquela grande beleza que nós temos. O capitolino Geraldo Guerra, empresário do setor náutico, ressaltou a importância da marinha e disse que o órgão só veio para somar. Cresceu demais, aumentou muito os barcos, tanto para lazer como na parte comercial, né? E isso começou a fugir um pouco do controle. Não tinha a marinha que a gente pertencia a Santos. Dentro do possível, eles sempre estavam presentes, mas às vezes ficavam um tempo grande e com isso as coisas iam ficando sem controle. Então eu acho muito positivo, torço muito para isso, acho que todo mundo que quer o bem aqui para Escarpas, para Capitólio, para a região, vai receber isso aí com certeza, sabendo que é uma coisa muito boa, é um passo muito importante que nós estamos dando, né? A marinha está realizando no Lago de Furnas a Operação Verão, que vai até o mês de março. A campanha visa intensificar a conscientização e a fiscalização do tráfego aquaviário nas áreas de maior concentração de embarcações. As inspeções, as orientações das pessoas, porque o mar, o rio, o lago, ele é perigoso. Então se a gente fizer com segurança, as pessoas poderão curtir com segurança e responsabilidade. Jornal da Onda Jornal da Onda Jornal da Onda